Tomate Descasca a cebola sem chorar Unta a panela para refogar Atiça o fogão até queimar Quem quiser o meu refogado Não se esqueça do coentro Traz-te os ingredientes Que eu ponho o meu tempero lá dentro Quem quiser o meu refogado Não se esqueça do coentro Traz-te os ingredientes Que eu ponho o meu tempero lá dentro Tomate, cebola e coentro Pica meio alho e bota para dentro Tomate, cebola e coentro Traz-te os ingredientes Que eu ponho o meu tempero lá dentro Quem quiser o meu refogado Não se esqueça do coentro Traz-te os ingredientes Que eu ponho o meu tempero lá dentro Não se esqueça do coentro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau